Isso aí, galerinha, vamos que vamos. Então a gente viu que ela é crescente, a gente estava discutindo a possibilidade de ela chegar em zero. E por mais que o número que eu divida o 1 aqui seja muito, muito, muito grande, como assim, professor? Não estou entendendo. Por exemplo, se essa base aqui for um número maior que 1, uma base 2, o Y teria que ser um número infinitamente negativo, menos infinito, para que esse X tendesse a zero, mas não que ele vá dar zero. Por que elevado a menos infinito? Vai dar 1 sobre 2 elevado a infinito, igual a X. 2 elevado a infinito é 2 vezes 2 vezes 2, infinito às vezes. Então vai dar um número muito grande. Aí eu vou pegar o número 1, vou dividir por esse número. Vai dar 0,00000, infinito e zeros, mas resta algo. Mostra que eu ainda não cheguei no eixo. Por isso que esse gráfico, filosoficamente, vai sempre para baixo, sempre se aproximando do eixo X, mas nunca encosta. Ideia filosófica é essa que eu já confessei a vocês que não aceitei quando tinha a idade de vocês. Não tinha cérebro para isso. E depois a gente vai amadurecendo a ideia. E bacana, bacana, essa pergunta aí, a famosa assíntota. Isso a gente vai precisar depois discutir mais, talvez. 3. Escreva o conjunto domínio e a imagem da função. Olha, o domínio já foi dado de certa forma, né? Concorda comigo? É X maior que 0. Domínio é igual a X pertencente aos reais, tal que X maior que 0. Esse é o domínio. Agora, a imagem. Esse gráfico não é crescente? Será que em algum momento ele vai parar de crescer? Não, né? Ela pode subir cada vez mais lentamente, mas vai continuar subindo. Certo? Ou seja, quanto maior for meu X, maior vai ser meu Y. E como eu posso aumentar meu X infinitamente, eu posso aumentar o Y infinitamente. Então, a imagem fica sendo os reais. Show de bola. A imagem é o eixo Y. Isso é o contradomínio. Foi uma coincidência. É só uma coincidência, não vai ser a imagem sempre. Isso é importante ficar claro. Isso desse igual a isso foi que era coincidência. Esse outro não. Isso aqui tem que ser o domínio mesmo. Mas aquele outro não. Ótima observação para ele que esse é algo. Muito bem. Depois, na página 15. Na página 15 a ideia era muito similar. Só que a função logarítmica mudou um pouquinho. A tabela é a mesma, só que agora é log de X na base 1 sobre 2. Que curioso, né? Quando eu te apresentei função exponencial, eu fiz o gráfico da função 2 elevado a X. E 1 sobre 2 elevado a X, que são as duas mais boas. E aqui o cara está fazendo os dois gráficos mais simples que existem. Log de X na base 2 e log de X na base 1 meio. O X não mudou, só vai mudar o nosso Y. Podemos aproveitar o mesmo plano cartesiano. Deixa eu falar ali para você o nome de participação. Aqui, o nome de participação, tá? Certo. Vai ser um... Primeiro, vai ser a tua participação. Vocês devem saber que um participar de verdade não dá para contar a palma de uma mão. Deve entender, né? Ficar paradinho, sem fazer perguntas, por exemplo, não é uma participação razoável. Mas pelo menos não está incomodando, já é válido. Certo? O cara não é um sujeito que, de repente, tem muita vergonha, não interage, não chama, não pergunta. Não dá para esperar um 10, né? Participação, concorda comigo? Certo? Participação é interagir, é falar alguma coisa, pelo menos perguntar. É no mínimo chamar na carteira nos momentos de exercício que a gente tem junto. É estar acordado na hora da aula. Certo? Então tem que ficar ligado. Participação... E tem gente que vai ter participação, sim, cruel. Tá, gente? Vamos ser bem honesto. Bem honesto com a participação. A participação aí também do caderno. E o caderno vai fazer parte da participação, porque o caderno mostra a participação do cara. É só no terceiro trimestre, né? Certo? Só no terceiro trimestre. Só no terceiro trimestre. Então tu fica ligado aí para não ter surpresa. Tá, professor, mas tu vai fazer essas duas notas aí? Quais tu faz as duas notas? Que duas? Não, é a participação, né, que eu brinquei de chamar de participação, tarefa e vida pregressa. Essa nota vai ser uma nota única, certo? É uma nota única. Eu vou fazer uma avaliação e se tu quiser a explicação, eu posso fazer oito tópicos explicativos, das oito coisas que eu avaliei em ti para chegar na nota que eu vou chegar. Não te preocupa, tá? Vai ter exatamente a origem da nota, certo? Vai ter a origem da nota. O teu pai vai ficar bem satisfeito. Ele vai saber o que está pegando. Vai ser como a nota de prova, né? Vai ser quase uma nota, exatamente. Vai ter P1, vai ter P2, vai ter os trabalhos, vai ter feira, certo? E vai ter agora a participação e tarefa, certo? Olha só que legal, cara. O cara que é muito vadio, que não tem caderno, certo? O pai não está nem aí, não tem olhado. Afinal, nós estamos na Inglaterra, né? Senão já teria mudado. Ele tem a chance ainda de, de repente, fingir que tem um caderno bom, entendeu? Ele pega o caderno do Ninja, pega lá uma tarde e sai copiando o caderno do Ninja, entendeu? Ele ainda tem essa mutreta para fazer. Depende de quando eu vou pedir o caderno. Pode ser amanhã, né? Eu vou lá amanhã para me trazer esse caderno. Aí já não vai dar tempo. Beleza? E vê, ainda estou te dando essa chance, né, cara? Dando a chance do vadio se redimir. Olha só, página 15. Complete a tabela, localize os pontos do plano cartesiano e em seguida trace a curva que passa pelos pontos. Gê, Zé, Bel, Tranks. É só pegar e jogar na função logarítmica e aplicar a definição de logaritmo. Logo B, deixa eu ver. 1 quarto. 1 quarto na base 1 meio é igual a Y. 1 meio elevado a Y é igual a 1 quarto. 1 meio elevado a Y é igual a 1 meio ao quadrado. Logo, Y igual a 2. E se fosse 1 meio no lugar do 1 quarto? Aí daria 1, né? E se for 1 no logaritmando? É zero. E se for 2? Vamos ver. Log de 2 na base 1 meio é igual a Y. 1 meio elevado a Y é igual a 2. 2 na menos Y é igual a 2. Menos Y é igual a 1. Y é igual a menos 1. Logo, menos 2 e menos 3. Aquele quadriculado, teoricamente, é para tu usar só aquele espaço do quadriculado para fazer todos os cálculos. Todos. Agora vamos ao primeiro lugar desse ano. 1 quarto para X está dando 2 para Y. Meio para X está dando 1. 1 está dando 0. 2 está dando menos 1. 4 está dando menos 2. E 8 está dando menos 3. Que bela função logarítmica. Gráfico de função logarítmica. Olha só que beleza. Então tu vê, cara. Fazer um gráfico de uma função logarítmica não é para meter medo em ninguém. É para ser tranquilaço mesmo. Assim, light. É só putz ter calma, aplicar definição de logaritmo. É para ser light. É para ser possível fazer isso com uma avaliação com toda tranquilidade. Ô professor. Pois não. Ali é menos 2 e menos 1. Não, ali não. Aqui não. Aqui não. Da tabela anterior. Obrigado, amigo. Então agora, questão 5. O gráfico representado no plano cartesiano é uma função crescente ou decrescente? Nitidamente. Na medida que X aumenta, Y diminui. Decrescente. Este gráfico intersecta o eixo das ordenadas? Mais uma vez, ele aproxima, aproxima, infinitamente vai aproximando até o infinito e aproxima e aproxima e nunca encosta. Não. Seis. Escreva o conjunto domínio e a imagem da função. O domínio, o X continuou a mesma coisa. Domínio é igual aos reais positivos sem... Aliás, os reais não negativos sem o zero, que é os reais positivos. E a imagem? Até onde esse gráfico vai? Até o mais infinito. E aqui? Vai descendo, vai descendo, descendo, até o menos infinito. É isso aí. Os reais. Então é isso. Apesar de o nome ser feio e tal, as funções logarítmicas básicas, elas são tranquilinhas de compreender e de fazer gráfico e tudo. Vamos colocar os dois gráficos juntos aqui. Cara, se tu for analisar os gráficos da função exponencial, ficaram muito parecidos. Esse aqui era o da função crescente. Vou fazer com outra coisa. Esse aqui era o da função crescente. Se tu for ver, é exatamente esse gráfico aqui refletido pela reta x igual a y. Certo? É o inverso da função exponencial crescente. Enquanto esse outro cara seria o inverso da função exponencial decrescente. que medo. 1 meio elevado a x. Quero fazer o esboço desse gráfico. Quando dá zero, dá um. Está aqui. Quando dá um, dá meio. Quando é um, dá meio. Quando dá dois, dá um quarto. Então vai descendo. E aqui é que vai crescendo. É isso aí. Então é isso aqui. É isso aí. Esses gráficos são a função exponencial crescente, função exponencial decrescente. Base maior que um, base menor que um. Função logarítmica crescente, base maior que um. Função logarítmica decrescente, base menor que um. É isso aí. Show de bola. O que mais que eu passei? Só isso? Ô, vida mansa! Ah, ótimo. 5 e 6 da página 14. Vamos lá. Quase acabando. Só isso aí. Então... Hum. Então... Obrigado.